Olá, bem-vindo de volta ao canal. Hoje o assunto é sobre impostos, pagar impostos. Então, ninguém gosta de pagar impostos, não é mesmo? Então, se você puder não pagar, é melhor não pagar. E aí, como é que você faz? Aí você não paga, você pega o sonegando, vai ter problemas pra cá e pra lá, vai ter CPF bloqueado, vai ter dificuldade pra resolver problemas em bancos e outras coisas, pra ter o crédito e esse tipo de coisa. Então, o que você precisa saber? Você precisa saber como o jogo funciona, quais são as regras do jogo, qual é a maneira como você pega e por que você pega. Você vai assaltar um banco, você vai roubar alguma coisa, você vai estudar a situação. Você vê aqueles filmes que o cara vai roubar o banco, ele faz um baita de um estudo, por onde ele vai fugir, como é que ele vai sair. Sonegar é a mesma coisa. Eu vejo um monte de gente aí ajudando as pessoas ao sonegar, vão lá na internet, comentam nos sites, não paguem imposto, imposto é roubo. Isso é sonegação, tá? Você tá sonegando. E o pior, essas pessoas sonegam sem nem entender as regras do jogo. Sonegam sem saber o que eles estão fazendo, o que pode dar errado e qual o tipo de punição que eles podem sofrer. Pelo menos o bandido lá que tá assaltando o banco, ele já sabe, ele vai preso, né? E se ele matar o guarda, ele vai ficar preso por muito tempo. Então as regras são claras. Roubou o banco, vai preso, matou, vai ficar preso muito tempo. Então, assim, você tem que entender quais são as regras do jogo. Porque quando a pessoa sonega, não tá claro pra ela que ela pode ir presa. Sim, pode. Que ela pode sofrer multas e punições por isso. Pode. Pode perder o patrimônio dela. Ela pode. Por quê? Porque muitas vezes as multas e os juros são tão altos que você já não tem mais capital pra bancar. E eventualmente você vai acabar tendo outros problemas que vão te acumulando e que no final tudo que você ganhou você vai perder e ainda vai perder parte do teu principal por causa da sua sonegação. Então, a primeira coisa que eu explico pras pessoas é se você vai fazer alguma coisa de errado, estuda bem o que você tá fazendo pra você saber como é que você vai sair dessa. Porque entrar num banco pra assaltar o banco sem saber como é que você vai sair, de onde você vai tirar. Você vai sair do banco, vai chegar lá fora, vai encontrar a polícia te esperando com a arma na mão e você vai preso. Então, se você vai fazer alguma coisa, não importa o que seja, aonde você quer reduzir os seus impostos, por exemplo, você tem vários mecanismos pra fazer isso dentro da lei sem precisar sonegar. Você pode não pagar imposto dentro da lei. Roberto, mas como eu faço isso? Pois é, tem vários mecanismos que você precisa entender. Esse é um jogo e ele tem regras. E quem sabe essas regras fica rico. São as regras que os ricos sabem, que os advogados dos ricos sabem e que colocam eles numa posição privilegiada em relação a você. Então, se você quer aprender isso, você tem que estudar o caso que você está ali em concreto, não é? Estudar o seu caso? Pois é, não é só isso. Você não tem que estudar o seu caso. Você tem que estudar o jogo todo. A regra de todo o jogo. Por quê? Porque muitas vezes as coisas vão dar errado e você vai acabar sendo empurrado pro outro lado e você precisa saber a regra daquele outro lado do jogo. Não é só aquilo que você quer fazer. Então, você investe em criptomoedas. Ah, então eu vou estudar tributação de criptomoedas. Calma. Porque a tributação de criptomoedas é a mesma que outras tributações. Ela está envolvida dentro de um sistema complexo e, eventualmente, você vai pensar assim, eu vou diversificar a minha carteira. Vou botar uma parte aqui na Bolsa Brasileira. Vou botar uma parte na Bolsa Americana. Vou botar uma parte em imóveis. Você precisa entender as regras do jogo como um todo pra você diversificar a carteira, diminuir o risco, conseguir ganhar dinheiro no longo prazo da maneira como quem é rico ganha. É assim que funciona, tá? Os impostos, por exemplo, da Bolsa Brasileira, não dá pra não pagar. A corretora vai comunicar pro banco, pra Receita Federal, vai comunicar tudo o que você fez, os impostos que foram retidos na fonte, tem retenção de imposto na fonte, tem movimentações que são comunicadas pelas movimentações financeiras, demonstrações financeiras, para o governo federal. Então, não tem como você esconder as operações em Bolsa, entendeu? Você pode não querer pagar imposto sobre criptomoeda e falar, não, eu opero na Binance, a Binance tá fora do Brasil, a Receita não tem como pegar. Mas você também não tem como usar o dinheiro. Porque você mora no Brasil, você vive no Brasil. Aí você opera lá na Binance, botou 100 mil reais, o Bitcoin multiplicou por 10, aqueles seus 100 mil viraram um milhão. Aí você fala assim, agora eu vou casar, vou comprar um apartamento pra minha família morar. E você, na hora que vai comprar um apartamento, precisa trazer o dinheiro pro Brasil. O banco vai comunicar pra Receita, você vai pagar IOF, o banco vai comunicar o imposto, que é o IOF que ele tá retendo de você, a base de cálculo, que é o valor que você trouxe, e o seu CPF pra Receita. Lá foi você pro banco de dados da Receita tendo que explicar de onde veio um milhão de reais que você não tinha. Aí depois você compra o imóvel. Você comprou o imóvel, o cartório vai comunicar pra Receita, olha, o CPF tal pagou tantos mil reais em um imóvel assim, assim, na rua tal. Vai tudo comunicado pra Receita. Você não tem como se esconder quando você tá dentro de um sistema. Poxa, Roberto, mas então eu vou ter que pagar tudo isso de imposto? Pois é, estuda. Tem várias formas de diminuir o seu imposto. Tem várias formas de pagar menos imposto, talvez nem pagar imposto. Vai depender de como você vai agir, de como você vai entrar dentro do sistema. Pra isso, você precisa conhecer o jogo todo. todas as regras do jogo. Não é só uma parte, não é só aquilo que você faz. Você precisa entender do todo. Então, tem muita gente que acha que pode estar fugindo indefinidamente da Receita. Mas você precisa ter cuidado, porque a maioria dessas pessoas, quando fala comigo, demonstra muito desconhecimento das regras do jogo. E esse é o ponto-chave. Você tá sonegando? Ok, cada cabeça é só 70. Você tem que ver o que você quer pra você. Isso é um problema seu. Mas você sabe as regras do jogo? Você sabe o que pode acontecer se você for pego sonegando? Você sabe onde você tá se enfiando? Você sabe como você vai sair dessa? Porque senão, quando a música parar, não vai ter cadeira pra você. Sabe aquela brincadeira da cadeira? Fica todo mundo correndo em volta, tem quatro cadeiras, mas tem cinco pessoas. Quando a música para, tem que sentar. Quatro vão sentar, um vai ficar de pé, porque não tem cadeira pra todo mundo, sabe? É brincadeira da dança das cadeiras. Pois é. Então, você vai acabar sendo aquele cara que fica em pé e não tem cadeira pra sentar. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Você precisa entender as regras do jogo. Roberto, e como eu aprendo isso? Então, dia 14, eu vou dar uma aula às 20 horas sobre as planilhas que eu estou distribuindo, tá? Eu tenho um link aqui, vou deixar o link aqui na descrição com as cópias das planilhas que eu uso pra fazer cálculo. Eu faço contabilidade há muitos anos, eu sou contador desde o ano 2000, eu faço imposto de renda desde 1990. Eu trabalho com isso há muitos anos e para fazer imposto de renda, a gente usa uma planilha que eu venho aperfeiçoando ao longo dos anos pra ela ficar bem simplificada, tá? Eu fiz um modelo novo pra vocês, coloridinho, bonitinho, que eu estou distribuindo, o link está aqui na descrição do vídeo, você pode clicar, vai lá, bota teu e-mail e você vai receber a planilha e aí, você vai vir na minha masterclass dia 14, vai aprender a usar a planilha. Mas a planilha não vai te ensinar as regras do jogo. Isso é planilha pra quem já sabe as regras do jogo. É pra quem quer uma ferramenta pra calcular os impostos e poder simular, fazer números e entender como é que vai operar. Agora, pra entender as regras do jogo, aí não. Aí é uma coisa complicada que leva mais ou menos umas 12 horas, 14 horas de aula que eu vou explicar e desmistificar, vou botar em pedaços pra descomplicar e ensinar pra você, pra você poder aprender como é que funciona. Então, não é uma coisa tão simples quanto a planilha, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Sim, a gente vai aprender a lidar com todos os impostos em renda variável na Bolsa Brasileira, renda variável na Bolsa Americana, Forex, criptomoedas, vamos aprender todos os sistemas que envolvem isso tudo, tá? Eu ainda vou dar de bônus pra vocês a parte de imóveis, controles de imóveis e controles de carne e leão, que é onde você paga rendimentos mensais pra você poder ter uma visão completa dos seus rendimentos e entender como é melhor você operar em cada situação. Então, tudo isso vai estar incluído no meu curso que eu vou abrir as inscrições dia 14 na Masterclass que eu vou dar sobre as planilhas. Então, eu sugiro que você vá até a Masterclass. Se você vai ou não fazer o curso é outra coisa, tá? Você deveria, porque se você não aprender o que você tem que aprender sobre as regras do jogo, você nunca vai ser quem ganha do sistema. Porque pra bater e ganhar num jogo você precisa conhecer as regras. E você tá jogando um jogo sem conhecer as regras. Resultado, você não sabe como é que funciona a tributação, como é que funciona os juros, como é que funciona todo o sistema em torno disso, tá? Então, aprenda as regras do jogo, aprenda como é que funciona. É assim que vai fazer diferença pra você. Vem, já 14, 8 horas na minha Masterclass, veja como é que funciona com as planilhas, assista uma aula minha, eu garanto que vai fazer diferença na tua vida. e eu garanto que vai fazer E eu garanto que vai fazer E eu garanto que vai fazer as regras. E eu garanto que vai fazer